Luciano Cedês, humoral de Teresina Piauí Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer E o começo duro no dia seguinte, saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Sente, sou o clima Sente, sou o clima Você está no pancadão Transação Transação Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Ah, minha felicinha, volta pra vida minha Ah, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Ah, minha felicinha, volta pra vida minha Que está aqui Transação Luciano C. 10, o moral de Terezina, piorri Todo mundo ouvindo a sequência impactante do Transação